Fala nação, tudo bem? Passando aqui pra agradecer todos vocês aí pela torcida, pela força aí, principalmente nessa temporada aí muito importante e cara, fico muito feliz de ter deixado a minha marca aqui no Cruzeiro e quem sabe num futuro aí próximo eu volte aí, então muito obrigado, Deus abençoe todos vocês, valeu!